No vídeo de hoje nós temos unboxing da Tag Inéditos. Se você assistiu o meu vídeo da Tag Curadoria, você sabe que eu tô com uma expectativa muito alta ao abrir essa caixinha, porque ela pode mudar destinos sobre coisas que podem acontecer. Se você não tá entendendo nada, tudo bem, pode ficar no vídeo que ao longo do vídeo eu explico. Mas vamos lá, hoje nós temos unboxing da Tag Inéditos. Seja muito bem-vindo ao Dequem Esse Livro, meu nome é Lucas, aqui você encontra unboxing, clube de livros, dicas, resenhas. Tô muito feliz que a gente voltou com o unboxing das caixinhas. Caixinhas da Tag eu amo de paixão, então tô bem feliz por ter voltado aqui e trazer pra vocês do canal, sei que vocês também gostam. E se você quer acompanhar um pouquinho dessa saga, do dia a dia, das minhas leituras, atualizações lá no Instagram, segue a gente também. Opa, falei o nome da rede, já era, o vídeo não vai ser tão divulgado. Enfim, deixa quieto. Vamos lá, falando então sobre esse unboxing. A expectativa tá alta, eu acho que talvez ele tenha aqui o que eu tô esperando, mas não exatamente tudo que eu estou esperando, mas tudo bem, né? Vamos lá, vou colocar aqui pra vocês verem. A caixinha mudou, um pouco difícil de abrir, mas vamos lá, ó. E foi, será que tem, gente? Olha, pelo menos aqui veio uma coisa que não veio na Tag Curadoria, que é o Mimo do Mês. Mas vamos lá, vamos aqui entender o que vem nessa caixinha. O livro é um pouco menor do que da Tag Curadoria, eu vou chutar aqui, ó, umas 270, 268 páginas. Vamos ver se eu acertei. Então, o Mimo do Mês são velas que vêm dentro dessas latinhas aqui. Então, é uma vela, eu acredito que seja perfumada. É uma vela aromática. Leitura a sós, romã e champanhe. Bem cheirosa, hein? Nossa, mas dá uma dó, né, de usar. Mas gostei, né? Parece coisa antiga, né? Coisa de velho. E olha só, tem uma ilustração aqui de uma moça lenta. Aqui atrás tem algumas instruções, eu acho, como usar ela. Acenda a vela para perfumar o ambiente e relaxar. O aroma se difundirá no ambiente, aromatizando-o. Aí tem algumas precauções, tal, falando que ele foi produzido exclusivamente para a Tag, de Santa Catarina. Gostei, vamos continuar aqui. Agora sempre tá vindo, né? Dá um medo de estragar, gostava quando vinha dentro. Mas eu acho que muitas pessoas, às vezes, falavam, ah, eu acho que não veio, não veio. Mas, enfim, isso daqui parece que tá meio de ponta cabeça, mas ok. Então aqui a gente vê uma cena da Torre Eiffel atrás, e aí parece aqui... Lembra um pouco de ali, os nazistas, né? Como eles utilizavam, né, as roupas. E aí, França por conta da Torre Eiffel. Será que tem alguma ligação sobre isso? Não sei. Mas dos dois lados está assim. E olha só, eles estão arrojando em criar capas que sejam... Que tenham uma abertura, algo do tipo, né? Mas aqui nós temos já o nome do livro, no marcador, que diz A Biblioteca dos Livros Queimados, um romance de Brianna Labusques. Talvez seja assim que pronuncia. Tem também aqui sempre uma frase do livro. As histórias foram sussurradas, cantadas e escritas em pedaços de papel. E sempre foram uma parte indelével da humanidade. Essa palavra indelével também apareceu na tag Curadoria. Eu nunca tinha ouvido falar de indelével. Se você já ouviu falar de indelével, meu Deus, o que está acontecendo? Que a tag está usando tudo indelével. Mas olha só. Tem uma pouco... Tem um caos aqui de... A bandeira, né? Da Alemanha. Então eu acho que acredito que deva ter alguma coisa assim da história ali. Do nazismo. Mas nada disso que é baseado em fatos reais. Por dentro. Está normalzinho. Também o mesmo padrão. Vamos ver aqui. A gente já vai para o livro. Mas vamos começar pela revistinha. Parece que ela está mais fininha do que era antigamente. A revistinha da tag Inéditos, normalmente ela é mais fina mesmo. Ela não tem pré-fácil, pós-fácil. Ela é meio diretão. E dizem que ela pode ler tanto no começo ou no final do livro. Tanto faz. Não vai mudar a experiência em si. A Biblioteca dos Livros Queimados. Aí a gente tem um roteiro de como ler. Aí citam Mimo, que é a mesma coisa. Que é a vela. Por que ler o livro. Romance histórico e comovente. É isso. Deixa eu mostrar. Eu acho que essa daqui é a Briana, tá, gente? Ó. Aqui. Então, tá aqui a revistinha do mês. E vamos para o livro que eu amei. Olha só. Aqui. É da HarperCollins, tá? Então, em breve, pela HarperCollins aí, vai sair esse livro. Mais uma vez. A Biblioteca dos Livros Queimados. Romance. De Briana Labusques. Vou chamar ela assim, né? Às vezes não é. Olha só que legal. Lembra esses incêndios, né? Que teve recentemente nas bibliotecas. Aqui atrás também. Aguarda. Sempre os livros são em broxura, né? Não são em capa dura. Papel tá bem bom. E eu chutando, né? Que ele só tinha 268. Mas eu errei grandemente. Tem uma nota da autora aqui no final. Com algumas páginas. Tem algumas indicações de livros. Algumas coisas. Mas o livro vai até. Tem uma dedicatória. Cadê aqui? Um epílogo. Termina na página 352. Então não é nada pequeno. Os capítulos não são um pouquinho grandes. Não, não são tão grandes, não. E parece que são passados em alguns lugares, ó. Sempre tem o nome de um país aqui, né? No caso aqui é uma cidade. Paris. E aí tem um também é datado. E eu vi já Nova York. O que mais tem aqui, ó? Nova York, Berlim, Paris. Deve passar por essas cidades. Aqui atrás nós temos um pouquinho da história. E vamos ler. Deixa eu parar aqui, ó. Quem quiser ler e não quiser ouvir eu. Lendo, fica à vontade também. Vamos lá. Com o sucesso de seu livro de estreia, a ingênua romancista Althea James é convidada pelo governo da Alemanha nazista para um intercâmbio cultural em Berlim. Em um dos muitos encontros do programa, ela conhece Hannah Brecht, uma integrante da resistência que, após a prisão do irmão, busca refúgio em Paris. Oito anos depois, Vivian Shields, em uma batalha contra a censura, tenta impedir que um senador republicano encerre o programa que envia livros a soldados americanos em serviço. E, apostando na força da literatura em tempos sombrios, Althea, Hannah e Vivian terão suas vidas mudadas para sempre. Também tem aqui um... como é que chama essas frases? Blur? Não sei como é que chama essas frasezinhas. Que diz o seguinte... Depois tem outra aqui, que é autora do livro O Livro dos Nomes Perdidos. E tem esse primeiro que eu li, é da Kim Evan, que é autora de Orphan. E a Christian Harmel, que é autora do O Livro dos Nomes Perdidos, disse o seguinte, ó... Uma história instigante, imersiva e habilmente construída que nos lembra dos períodos de censura, do poder dos livros e do dever que todos temos de defender a liberdade que tanto nos é valiosa. É isso, gente, ó... também padrãozinho o mesmo, muito bom de leitura. E é isso, vamos lá para o resumão. Livro, A Biblioteca dos Livros Queimados, Romance, da Brianna Labus. A revistinha que acompanha, temos aqui a Luvinha, temos também aqui o Marca Páginas e o Mimo do Mês, uma vela bem cheirosa de romã e champanhe. Gostei! Aproveitando, se você gostou, quer também assinar, quer entrar novamente nessa saga junto comigo, link aqui embaixo com cupom de desconto, aproveite, também assine a tag. E, claro, a você que ficou no vídeo até aqui, desejo a você uma ótima semana, um forte beijão, nos vemos em breve, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho